Fala, pessoal! Hoje é o dia 13 de dezembro, dia do aniversário de Luiz Gonzaga. Olha a ventania, olha que coisa boa! Sabe quem é Luiz Gonzaga, né? Claro! Grande músico, sanfoneiro, cantor e compositor. Um dos maiores representantes do Nordeste, é isso mesmo. É, cara, é o seguinte. Luiz Gonzaga, ele nasceu... Vamos falar da biografia dele, simplificada. Ele nasceu na Fazenda Caissara, em 13 de dezembro de 1912. Pois ela era filha de Januário, José dos Santos e também de Ana Batista de Jesus. Até a safona tá querendo tocar. Rapaz, o pai Luiz Gonzaga e a mãe tiveram oito filhos. Eita, pão pra fazer filho. Ele não tinha televisão, não. Era... Ai, meu Deus do céu! Pois é, desde menino, Luiz Gonzaga já pegava da sanfone, mas assim, pegava da eixada e já tocava e ajudava os pais. Fazia pequenos serviços para os fazendeiros na região. Mas tava ali tocando e olhando o pai tocar e tal, aprendendo. Luiz Gonzaga era protegido pelo coronel Manuel Aires de Arancar e pelas suas filhas. Ele aprendeu com eles a ler e a escrever e a falar corretamente aos 13 anos de idade. Isso mesmo. E aí ele foi juntando dinheiro e também pegou dinheiro prestado pelo coronel. Sabe o que ele fez? Como dinheiro? Comprou a sua primeira sanfona. Isso mesmo. Ele que não era besta. E olha só, o seu dinheiro de verdade, assim, no show de ganhar dinheiro mesmo, assim, ele ganhou tocando num casamento. Aí ele disse, ah, é o que eu quero da minha vida? Eu quero ser músico, né? Então, aí aconteceu que ele teve a fuga pro exército, né? Então, ele, em 1929, com 17 anos, por causa de um namoro proibido pela família, né? Pela família da moça e pela mãe que teve que levar uma surra. Ele, assim, mandou o menino, fugiu pro mato. Pensa numa lapada que ele levou da mãe. E ainda pra lascar, teve a última do pai. Aí ele disse, ah, filha de maria, humilhação demais. Já apanhei da minha mãe. Agora apanhei do meu pai por causa de uma mulher. Foi-se embora e desapareceu. E aí também, aí ele também disse assim, ah, também eu vou pro mato, né? Então, aí depois decidiu, assim, ir pro Crato, né? Foi pra uma festa no Crato, no Ceará. E aí acabou que ele enviou a sinfona dele e foi-se embora pra Fortaleza, buscar a vida dele. No Exército, achando que ia ter uma vida melhor, né? Tal. Com a Revolução de 30, ele viajou pelo país. Ele era corneteiro da tropa. É. Mas ele não entrou pra orquestra do Exército, do quartel. De jeito nenhum. Ele não sabia nenhuma nota musical. Aí, na verdade, ele não sabia a escala, né? Dó, ré, mi, faça, o laço, dó. Ele não sabia fazer. Então, ele só ia pra fazer... Deve fazer aquela coisa da corneta, aquela frase da corneta de ouvido ali. Aí, ele disse, rapaz, não dá, né? Aí, ele esperto, mandou fazer uma sanfona. Ele decidiu ter aulas com Domingos Ambrose. Domingos Ambrose. Menina, não enrola a lumba. Maria do céu. É o famoso sanfoneiro de Minas. E aí, ele foi transferido, né? Pra Orofim, no sul de Minas. E aí, ele tocou a primeira vez no clube. E, em 1939, os Gonzaga deixou o Exército, né? E aí, foram nove anos sem dar notícia pra família, né? Enquanto esperavam o navio pra voltar pra Pernambuco. Aí, ele... Aí, por isso aí, ele... Enquanto estava ali esperando o navio, né? Aí, ele ficou no Batalhão de Guardas do Rio de Janeiro. E os amigos dele, um dos amigos dele, falou assim, Rapaz, pode ganhar um dinheirinho tocando aí pela cidade, na sanfonia e tal. Aí, Luiz Gonzaga já estava tocando... Foi fazer, né? Sabe aquele negócio do passo-chapéu, né? Que foi tocando nos lugares e tal. E ele sempre estava... Aí, aconteceu, ele está tocando nos bares do Mangue, nas docas, no porto, nas ruas, essas coisas todas, né? Atrás de trocada. E ele acabou sendo convidado pra tocar nos cabarés da Lapa. Menina, essa Lapa é famosa, hein? Ah, Lapa no Rio de Janeiro. Eu já fui na Lapa, é massa, retado. E nessa época, o repertório era exigido pelo público. Era, tinha que tocar tango, valsa, essas coisas assim, sabe? E aí, ele, com esse ritmo aí, ele fez a primeira tentativa na rádio. E aí, foi fazer, é... Num programa de calouro, né? De Silvino Neto e Ari Barroso. E aconteceu que as notas dele não passavam de três. Sempre ele estava tentando, não passava de três. Nota baixa, retada. Aí, um dia, um grupo de estudantes, né? Disse assim, ó, Luiz Gonzaga. É o seguinte, eles estavam estudando no Rio, né? E viu Luiz Gonzaga tocando essas bolcas e tal. Aí, ele disse, rapaz, por que você não toca uma daquelas músicas nordestinas, sabe? Porque os sanfoneiros do sertão tocam. Aí, aconteceu que ele decidiu tocar, né? E aí, ele, ele pegou. O pessoal ficou assim, sabe? Estasiado quando ele se preparou pra tocar a música vira e mexe, né? Ele disse, ó, volta aqui outro dia, que aí eu vou tocar pra vocês. E realmente, foi um sucesso. Aí, ele foi pra rádio e disse assim, ó. Eu quero tocar vira e mexe. Ah, mas, sabe aquela coisa, sabe? Ah, eu tenho que tocar a mão. Não, eu vou tocar vira e mexe. Aí, tocou lá, vira e mexe. Ganhou o primeiro lugar. Primeiro lugar. E foi fantástico, né? Um dia, ele foi procurado no Januário França, né? Pra acompanhar, cantou Genésio Arruda. É, numa gravação. E o Luiz saiu tão bem que foi convidado pela RCA, pra fazer parte ali, né? Do rol dos artistas, né? É, meu filho. E aí, ele gravou, em cinco anos, ele gravou mais de 70 discos, gente. Não é brincadeira, não. É, pau. E aí, ele gravou vira e mexe também, né? Que é o chamego de sua autoria. E aí, ele fez parceria depois com Miguel Numa, que colocava as letras nas suas músicas e tal, né? Mas só em 11 de abril, que ele gravou, em 1945, né? Ele gravou um disco com cantor e sanfoneiro, né? Então, ele gravou aquela música, Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar. Essa música é bem conhecida. Então, ele foi, teve um parceiro nordestino, também, que foi o Humberto Teixeira, que ele gravou a música Asa Branca, né? Que é o Pipô, o hino do Nordeste, né? E o hino da MPB também, né? E aí, fez um bom estouro, um estouro, foi um sucesso, né? E aí, ele voltou para a Terra Natal, né? Fez um monte de rádios, de programa de rádio e tal. E resolveu, também, poder visitar a família, né? Que tem aquela velha história, lá, de Januário, que eu até contei um dia desse. E aí, ele foi, ele até tocou, gente. Ele até tocou em Fortaleza, para acompanhar o Papa João Paulo II. É brincadeira? Ele foi lá e tocou o Papa João Paulo. Olha, falei que coisa mais linda. Família. Luiz Gonzaga teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaleia. É. Em 1945, desse relacionamento aí, ele teve um filho chamado Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. O Eterno Gonzaguinha. Pense meu vez e quando, onde estou, como estarei, se sorrindo, se chorando. É. Pois é. Depois, ele casou-se com Helena Pernambucana, que acompanhou ele pela vida inteira, né? E aí, ele cuidou do Gonzaguinha, né? E da filha Rosa. Rosinha, né? O Gonzaguinha, infelizmente, ficou óculos aos dois anos de idade. E é isso, gente. Mas, Luiz Gonzaga vai cair até uma chuva, só porque eu estou gravando, mas isso é chuva de beijo, hein? Vamos lá. Luiz Gonzaga lutou durante seis anos contra um câncer de próstata. Foi uma luta, viu? E no dia 21 de junho de 1989, foi internado no Recife, em Pernambuco, no Hospital Santa Joana, já bastante debilitado. No dia 2 de agosto de 1989, faleceu, vítima de parada cardíaca. É. Em 2012, quando se comemorou 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, foi lançado o filme de pai para filho. É. Que falou da relação do filho com o pai, né? Então, daquela vida conflituosa, olha a chuva, olha a chuva. E aí, com uma homenagem linda que teve em 2012 para Luiz Gonzaga. E agora estamos em 2020. Viva Luiz Gonzaga, 108 anos. Beijo para vocês. Tchau, gente. Caramba, meu. Caramba. Eita, ficou muito bom. Ai. Mais divina. Mais divina.